Rapaziada, tamo no carro, mano. Achei um Jaguar igualzinho meus àquela laranja, mano. Que louco, mano. Olha. Mano, deu um sinalzinho de luz pra ele. Vamos ver se ele vai parar. Nossa, que Jaguar lindo, mano. Nossa, que nervoso. Nossa, que nervoso, né? Olha a xerofa dele, que nervoso, mano. Mano, ele colocou outra. Tá fuga, velho. Olha esse lavagem. Nossa, mano. Esse carro é o meu, mano. Tem que cair. Que louco esse carro do céu, velho. Nossa, eu tenho esse, mano. Que bagulho bom. Nossa, pera aí, pera aí, moço. Pera aí, moço. Acelera, acelera. É porque vocês têm radar. Deixa eu colocar no Waze aqui. Mano, tá bem aqui. Tem radar lá na frente. Vai, vai, vai. Que louco, mano. F-Type, F-Type. F-Type, não. Nossa, mano. Que louco. Faz uma espacinha. Olha o que eu acho que ele tem. Nossa, grave ele, grave ele. Ô, viado, que Jaguar bonito, mano. Que louco, mano. Caralho. Viado, que bagulho. Viado, imagina no céu laranja, assim, que bagulho louco. Nossa, mano. Nervoso, mano. Que da hora, da hora. Que carro lindo, mano. Tá feio. Nossa, rapaziada. Mano, você viu? Olha o quanto o carro é lindo, mano. Verdade, mano. Nossa, que da hora, mano. Que da hora mesmo. Mano, eu acho que eu vou parar nesse posto, mano. Eu vou falar com o cara. Ele vai parar? Vai, vai. Nossa, carro bonito, mano. Nossa, muito bonito, mano. Na moral mesmo. Meu amigo. Esse é a V8? É. Nossa. Que louco até aí. Ah, eu já compartilho. Eu tô indo com uma viagem, mas parabéns pro carro, hein, chefe? Você é de onde? Eu sou de Londrina. Ah, eu sou de Londrina. Hã? Eu tenho um grande lado. Tem loja de quê? Confecção com o Raspó. Nossa, que louco, velho. Conheço o Raxxin, né? Conheço. Ah, vamos parar então. Ah, vamos parar. O carro é plano de Londrina, tá ligado? Mano, é V8, rapaziada. Aqui lá é super raro. Raro, eu amei o meu, o meu é 2.0 turbo. Tem três versões desse carro. Só pra vocês terem uma ideia. Olha, se você reparar o escapamento dele, é quatro bocas. É dois de cada lado, mano. É, o seu é 1.5. Mano do céu. Que carro lindo, mano. Olha isso aqui, velho. Tá feia. Só parar aí, mano. Olha que carro cabuloso. Deixa eu parar ali na frente. Nossa, mano. Que carro lindo, mano. Mano, na moral, velho. Show de bola, mano. Que cara... Que cara de bom gosto, mano. E aí, diz. Nossa, mano. Olha, olha, olha. Que louco, mano. Olha. Rapaziada. Nossa senhora, velho. Que carro cabuloso. Que ideia. Da hora, mano. Da hora. Pra caralho. Meus amigos, olha o que a gente tem aqui, mano. Jaguar F-Type V8, mano. Isso mesmo, rapaziada. O bagulho é muito forte. Tem 580 cavalos só na roda desse carro, tá ligado? É a linha mais cara do Jaguar F-Type. O meu é P300, tem 300 cavalos e ele já é muito forte. O meu motor é 2.0 turbo, tá ligado? Esse aqui é um V8, é um motor de Corvette, é um motor de camada. Carro, dentro de um carro super leve, um carro super esportivo. E, velho, eu quero deixar o meu Jaguar desse jeito aqui, mano. Sonado? Não. Não, eu tô que ser, viado. Eu tô que ser. Se nós envelopar de laranja, assim, o meu... É a versão mais top da F-Type. Eu acho que um dia, mano, se vocês gostarem realmente do meu carro... Porque, mano, é muito exclusivo. Você nunca vê um carro desse. Não é normal ver um carro desse. Esse carro é tipo... É tipo uma Ferrari, tá ligado? Ele é muito parecido com a Ferrari. Lembra muito com a Ferrari. Só que é um Jaguar, mano. Eles mitaram nesse carro, tá ligado? Verdade. Olha aqui o detalhe do carro, mano. Você tá louco, mano. Olha a entrada de ar. Olha a rodas, tá ligado? Esse modelo aqui, rapaziada, é o modelo 2020. O meu é 2019. Eu conversei com o dono do carro, velho. E ele foi muito gente boa. A gente... Eu peguei o contador, ele pegou o meu. Ele tem uma loja lá em Londrina, da Torra Torra, tá ligado? E tipo assim... E eu falei, mano, eu moro em Londrina. Ele falou, velho, como que você mora em Londrina? Eu tenho uma loja lá. Aí ele mora aqui em São Paulo, tá ligado? Então, tipo assim, a gente já trocou os contatos porque um dia, mano... Eu vou andar nesse carro aqui, tá ligado? Um dia, quando ele for lá pra Londrina, eu vou pegar esse carro aqui pra andar. Vocês vão ver. Nossa, mano. Vocês vão ver o carro que é muito... Esse carro aqui é muito forte. Vou falar um pouco o que esse carro tem e o que o meu não tem. Aqui é diferente. No capu, a entrada de ar, o meu é de lado. Eu acho que deve ser pelo modelo, né? 2019. E esse aqui é 2020. O meu freio. Mano, o freio é igualzinho, ó. Pode ver. A minha roda é em fibra de carbono, essa parte aqui. A dele, como é... É um carro muito forte, a roda inteira desliga leve, tá ligado? A roda não é de ferro. Muito louco, mano. Muito. Eu acho que o que muda mais é a traseira. Nossa, a traseira é louco. Olha, mano. A traseira muda mais na parte do escape. Olha aí, rapaziada. Aqui, mano, a gente vê... Mano, pode escapar nervoso, tá ligado? Nervoso mesmo. Ah, eu acho que é o contrário, mano. O quê? Olha que louco, vem ver. É igualzinho, só que em vez de mandar o escape, se é aqui, é no meio. E no meio ele tem o buraco lá do meio e lá, e não tem o que eu tenho aqui, tá ligado? Ou seja, é o contrário. Eu tenho espaço pra colocar os quatro escapes aqui, só que tá no meio. E ele também tem espaço no meio, só que ele tem do lado. O meu tem um aerofólio que anda quando corre, ele levanta, tipo, automaticamente. Ele é muito louco, só que esse aqui, mano, esse aqui é diferente. Não, esse aqui é inteiro, mas eu acho que mesmo assim isso aqui ainda levanta. Aí esse aerofólio fica mais inclinado ainda. Será? Não, não, esse aqui é parado. Certeza? É, não, não levanta não. Esse aqui é paradinho, Jaguar. Nossa, que louco, mano. Rapaziada, esse carro aqui, pra vocês terem ideia, é muito difícil de ver. É muito raro. É um carro que ninguém tem, nem no YouTube, nunca vi. Legal, eu falei, mano, o Whindersson Nunes tinha um carro igualzinho meu. Eu acho que o meu carro era até do Whindersson Nunes, porque era igualzinho, né? Até interno. Sabe o meu carro era do Whindersson Nunes? Vou pesquisar, né? Fazer um vídeo. Pesquisei. Meu carro era do Whindersson Nunes. Pesquisei o meu carro para o Whindersson Nunes, ó. Sabe o meu carro era do Whindersson Nunes? Porque eu só vi ele tendo. Que carro, mano. Que carro. Mano, você gostou, tipo, de um vídeo diferente. Como é o mesmo carro que o meu e não é muito falado na internet, eu quis mostrar essa versão, que é uma versão V8, tá ligado? É uma versão muito, mas muito diferente. É muito mais forte. Eu acho que é interna. É muita coisa. Vamos ver. O cara tava aqui até agora, tava trocando ideia com ele. Nossa, sabe que bonito? É interna, mano? Nossa, que interna louca, mano. Eu acho que o banco é um pouco diferente, ó. Porque o banco tem esse negócio assim, né? O meu não tem, ó. Ah, eu ia colocar ela só no vídeo também. Deixa eu pôr no vídeo. Deixa eu mostrar igualzinho. O meu tem uma água ali e um cabo. Hein? Ele não tem água nem nada. Mas eu já percebi uma coisa. O Jaguar, ele é muito mais bonito o mostrado de assim do que de assim. Como assim? Ah, ele vem desse lado. Ah, mostrado do seu lado, né? Do motorista. Que aparece o volante. Ah, tá sem vídeo. Ah, não. Só no vídeo. Mas a gente tem vídeo aqui, ó. É, não. Só no vídeo. Mas, ó. Não, é nervoso também. Nervoso, né? O seu arriscadinho dele é trançado. Mano, não muda muito o modelo 2019 pro modelo 2020. Mas sim muda a cavalaria e o motor, tá ligado? Mas, deixa eu falar... Existe três, o F-Type P300, que é esse aqui, que é o motor 2.0 turbo, é um carro inteiro aliviado, como eu falei, e ele é muito forte. E tem a versão 2, que é V6, o bagulho é muito da hora também, ele tem em média uns 460 cavalos por aí, e tem a versão V8, que aí o bagulho é extraordinário e o bagulho não existe, tá ligado? Não existe, entendeu, mano? Agora, na hora que nós vamos ver esse carro, nós falamos, velho, liga a carro, viado. Eu vi o bagulho, a uns 10km longe, eu falei, viado, tem um Jaguar ali igual o seu, mano. Eu falei, não, não é, mano. Eu falei, é, viado. Eu falei, é, viado. É, eu falei, ou é o Ferrari, é um Jaguar igual o seu, nós chegamos perto, viado, é um V8, tá um moço. Mano, isso que você não sabia, né? É porque você manda esse carro, agora eu entendo tudo, tá ligado? Não sabia que tinha V8? Não sabia, eu não sabia. Você não sabia? Achei que tinha V6, só. Não, eu tenho V6, na hora que eu falei, mano, é o seu V8, ele falou, aham. Mano, o cara gostou de mim, na hora que eu falei o carro dele, ele era V8, porque ele viu que eu entendia. Aí, ele, tipo, não é, ficou falando do carro, tá ligado? Só que é um carro, é um cara mais velho, respeitoso, gostei do jeito que ele me tratou e eu acho que ele, eu acho que ele gostou do jeito que eu tratei ele. Então, mano, a gente vai se trombar ainda, só que ele tinha compromisso, não fiquei segurando ele também pra ficar falando e aí deixei ele falar, eu falei, ó, você posso gravar um pouquinho do seu carro? Ele falou, mano, fica à vontade. Só que ele tá assim, ó, vai lá, velho, vai lá, vai lá. Ei, mas, e aí, não é, vai, tá certo? Não é, vai envelopar, vai deixar igual aquele? Mano, vamos deixar meu carro igualzinho aquele. Eu acho que na hora que eu for deixar meu carro, só o cano, porque, mano, mano, pode ter uma Ferrari, parceiro. Eu vou deixar só o cano. Eu acho que quando eu for deixar só o cano, ao invés de fazer escape no meio aqui, ó, eu vou pegar e vou jogar nos cantos pra fazer uns cantos. Mas pra jogar nos cantos, não tem que furar o bagulho ali? Não, nada. Ideia? Não duvido, duvido. Fica igual daquele ali, filho. Eu duvido. Você fica igual daquele lá, eu tiro esse. Não, fica moço, mas eu acho que eu não tenho coragem. Eu corto aqui e coloco. Eu corto aqui, eu faço um recorte certinho, né? E deixo dois capons pra cá e dois capons pra lá. Agora eu vi que você é louco. Agora eu vi. Não, pode ficar bravo. Mano, eu vou deixar igualzinho. Ideia, eu vou deixar igualzinho. Mano, essa cor aqui, viado, seu. Nossa, já vou até procurar o adesivo pra você, já. Pode procurar. Ó, ou essa cor, ou vai ser verde fluorescente, tá ligado? Aí vocês comentem aí, mano. Com verde limão, né? Com verde limão, isso. Aham. Tipo, o meu carro combina com várias cores. Mano, eu acho que esse carro combina com qualquer cor. Mas eu acho que isso é uma cor bem viva, tá ligado? Aham. Mano, um dia, não agora, porque meu carro é muito novinho. Eu nem cheguei em Londrina ainda, meus amigos. Nem vi o carro que eu tenho. Mano, tem muita coisa ainda pra fazer nesse carro. Mas, mano, esse carro combina com qualquer cor. Imagina ele vermelho. Imaginou? Parece uma Ferrari. Parece uma Ferrari. Mas você colocou o cinto da Ferrari quando é vermelho, eu pego todo mundo falando. Carro de baiano? Aí, meu Deus do céu. Cliquei aqui, buzinou. Ó, tem buzina na... Tá louco. O nome buzina na maçaneta. Sério? Sério. E aí? Mano, vamos nessa? Partiu. Nós tava indo pra casa e encontramos esse carro, mano. Gostei demais. Então, rapaziada, estamos indo pra casa. Peguei meu carro, estou na estrada de novo. Foi, tipo, o cara ficou lá ainda tomando café. Mas é isso. Seguinte, gente. Qual cor vocês iam gostar nesse carro, tá ligado? Aquele laranja era quase a cor... Eu acho, mano, era a cor, né, Coronado? Era a cor, cara. Mano, era a cor que eu ia pôr nesse carro, tá ligado? Mano, eu vou deixar aquele carro. Esse carro é igualzinho àquele carro, tá ligado? A hora que você comprou o carro... Eu falei, mano, imagina esse carro na cor laranja. Laranja. É, eu peguei a cor laranja, nervoso. Mano, esse carro é muito bonito pra colocar uma cor... Mas tá lá, né, Coronado? Uma cor cheguei. Uma cor, tipo, brava, tá ligado? Tipo, não é um rosa, não é um azulzinho, tá ligado? Tem que ser um bagulho tipo laranja, um vermelho, um roxo, tá ligado? Né? Um verde florescente. Uma cor que não passa despercebido, né? Isso, tem que ser um bagulho da hora, tá ligado? Então, mano, deixa aí nos comentários aí qual cor vocês querem que seja esse carro. Mano, eu não vou falar que eu vou fazer isso. Vou falar a nerdinho. Eu não vou falar que eu vou fazer isso amanhã, até porque meus amigos nem fiz um carro ainda, tá ligado? Tô viajando ainda de volta pra Londrina. Então, se vocês quiserem trocar a cor do carro, o Coronado vai pegar as mais votadas e ele vai fazer um vídeo lá pro canal dele escolhendo a cor, porque o Coronado quer envelopar, então qual cor que você acha que fica mais da hora? Você. Eu? Ah, eu queria dar uma spoiler pro seu aí. Eu queria te impressionar, seu mancado. Ah, então... Não, entendi. Confia, viado, confia que eu só sei uma cor que vai ficar louca aqui. Eu gosto de laranja. Laranja? Demorou. Mas tem várias outras cores. Tem um verde, tem aquele verde florescentão, tá ligado? Eu queria, mano, não sei, mancada roxo também. Não sei se tem. Móf. Viado, deixa na minha mão que você vai me ver, Viado, confia. Fechou? Que você vai se impressionar. Não, demorou ainda. Viado, quando você ver, você não vai acreditar. Fechou. Amadeado, eu vou deixando esse vídeo por aqui pra não me interessar desse vídeo. Foi um vídeo, mano, que eu achei muito legal trazer, porque é um carro igualzinho o meu, só que mais forte, tá ligado? E um dia, se Deus quiser, eu vou ter meio milhão na minha conta e vou comprar o carro desse. Ai, velho, que carro foda, mano. Foda. É isso, vou deixando vídeo por aqui. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.